E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo eu sou a única pessoa filmada, por isso eles tão falando isso, nesse compromisso, mas esse ontário vai ser jogador do precipício você é o melhor da leste, você não é inteligente, sozinha no dilete, você é só um prepotente não sou um prepotente, que eu tô treinando, me habituando, faça rima, eu te espodrico, com a faixa de casa eu tô falando que eu sou o melhor da leste, pra ser o melhor da leste, eu fui o melhor da minha casa isso, você não entende que eu vou bater, nesse feat que não é cap, você vai morrer sabe por que eu te mato, até o fim, cê sinta os caras da minha quebrada, eu também não sou o melhor porque tenho o Kaija, o Breno e o Raki, é, então por que ser o melhor, cê não entendeu, o melhor da minha casa no JP, cê se fudeu, não sou o melhor da aldeia, nem do coliseu, melhor da minha casa é minha mãe com ovo, improvisa mais que eu, é, mas isso foi esquisito, combinando com ovo, você que vai ser frito e no futebol, já que cê não entende a rela, cê não é da favela, cozinhou na minha panela eu não entendo a rela, que porra de suporte é esse, ou é nesse Nutella se você quisesse, eu ir marinho até a capela, e te mostrando a essência, diz pro Carlos Marighella ele não entende, ele foi loque, eu vou te explicar quem é rela, a irmã do Toy, causou no seu Ragnarok esse é o fim, cê entende o que é rela, só não vem nem rela em mim eu não vou rela em você, por isso a rima é cloda, cuzão irmão de loque pai, eu quero que se foda entendeu, por isso que aqui cê passa fome, loque é assim, de outro loque até sabe o nome é, cê pode ver que seu critério, porque quem eu não sou desse é loque um juiz branco vem e bate o martelo, mas isso cê não entende, agora eu me reviz igual o Toy, eu tô cortando com o Machado de Assis Machado de Assis, sua rima não se transforma, martelo de torna, minha área não vale a bigorna por isso que eu tô improvisado, Toy é o caralho, meu herói tem nome, ele é Colorado o meu herói, ele é colorido, da cor desse preto, do preto que é meu amigo mas você não entende, que eu faço esse é um fato, te sinto pro Estados Unidos pra outro estado, é o Colorado é o Colorado, sou eu que termino ou é esse arrombado eu não tô entendendo, não tem chá no pires, o meu herói, ele é preto e branco pai, não tá lá no arco-íris a rima em brasa, o meu herói era pra ser meu pai, mas ele fugiu de casa e eu tenho que te explicar, agora esse é o disparo, abandonou minha mãe e meus irmãos e ele não foi comprar cigarro sou marolento, vou dando um tapa no vento, batendo nesse MC sem elemento sou marolento de hip-hop, aqui tá tendo e você acha que é boa de rap no trecho, não tá entendendo mas, é, quando vai ser no terceiro, onde eu mato essa mina rap é o funk que te alucina, vai aprendendo como faço rima minha parceira, eu te explico o bagulho você não entende, que nós é potente menos tempo eu ganho de você, só usando o poder da minha mãe sou marolento, sou marolento MC na minha frente, rima nada, é só não lenta não tô entendendo, a sua rima não é eficaz quando eu bato, você sabe que cê fica no que já, não rimou nada então, vamos andar, cê se puder, não rimou nada então, como o seu vou responder você não fala nada, com nada no improvisado porque, somente o jovem que tá em estado sequelado eu não rimou em nada, é o que cê tem citado caralho, cê se acha melhor do que os dois jurados aí, não tô te vendo bagulho é muito louco eles votam, eu ganho mesmo eu não falei deles, eu falei, foi de você então, foca aqui em mim pra você me responder é que na batalha eu tô nesse microfone minha batalha é com você, não é contra o jurado o meu nome não é Johnny mas cê falou que... ah, cê falou que... ah, cê falou que cê é Neo Johnny parceira não leva mal você é AD das minhas não, Johnny, mas é bem igual cê falou que não falou deles te explica aqui na mente eu tô aqui, cê disse que não rimou em nada então, falou deles indiscretamente indiscretamente, mas meu papo é direto porque tudo que eu falo sempre é bem concreto na rima, cê sabe que eu não sou o Breno nem o Johnny o Johnny tem muito dente depois dessa batalha, cê tem dente a menos dente a menos, parceira aqui na rinha é papel, não preciso de dente pra morder folhinha tio, pega a visão e já sai da minha que hoje você perdeu, então vai embora sua franquinha pra morder a folhinha aqui é sem lástima vai precisar da folhinha pra cegar sua lágrima é que, cê sabe, aqui é o puro osso eu só preciso de uma punch pra arrancar pescoço história dos moleque que não teve pai outros não teve mãe geral tá junto nessa pista mas todos que aqui estão sabem que não tem questão e eu não precisei ter pai pra eu me tornar um artista insista em si não deixa ele partir ou deixa que ele faz ele não faz parte de mim na moral o meu pai nem mesmo me conheceu mas se ele me conhecesse ele ia querer ser igual eu eu garanto pra você agora fique em escassez o seu pai não te conheceu não viu a coisa mais inteligente que ele fez por isso mesmo que hoje eu rio você não entende esse é o sacrifício na verdade não tem para o pré-requisito mínimo a parte de ser homem é difícil por isso eu tô tentando eu não assim me edificando eu vi que edifícios de erro tão se estruturando não é isso que eu quero mas agora eu te falo que eu sigo na trilha não tive pai, não tive boa, não tive vã nem primo mas eu ganho uma família eu não ganho uma família, eu conquisto quando eu colo num movimento onde eu me sinto bem quisto você falou sobre a família que isso é o rap a família que eu tenho não tá presa até entrar um sep claro que não, não é sobre sep até porque eu vim de outro lugar mas eu peguei a cena da minha cidade e levei pra outro patamar por isso que hoje em dia eu tô aqui você não entende e eu vou te explicar e eu mostrei pra todos os quem disse perene isso que eu sou querido inquilamar você é quem tem que lá mas eu sabe que eu sei é porque você quer usar aquela rima que é do DNA você disse que ser um homem é difícil falar isso pra mim olhar pra mim ver se eu não sei o sacrifício com certeza? eu sei mas agora eu te falo que como você muito eu já conquistei só que deixa eu te falar uma coisa aqui no agito você é maior do que isso não usa sua sexualidade pra ganhar grito mas você usa o seu pai e eu falar da minha sei que sexualidade é mais eu falo mesmo eu grito quero que te foda você o iris é um preto preto LGBT o iris é um preto preto LGBT que merece muito assim como eu e como você você é tudo o que você quiser aqui nesse bar que você só não é e se capaz de responder meus ataques eu respondi até o que ele não ata com o Zé tá falando que eu não sou eu respondi o ataque mas quero que você se foda engole a sua resposta e fora na sua folha tá vendo? não respondeu ela não sabe só sabe se vitimizar por isso agora eu vim uma cima na sua mente e atualizar você não falou que você é homem e que você tem a essência então seja homem admita que perdeu e arque com as consequências eu observo ângulos e ponto de vista tudo isso que eu trago é o que me torna artista por isso mesmo não sou individualista né? planela é coletivo coletivo é a conquista e parceiro você entende que eu venho da noite você na minha frente eu sei que você é forte quer falar de planela a JPC não pode os ENs gritam para o seu suporte e você só tem suporte então gritam pra todos não quero saber da punch eu pouco me fodo você enxerga ângulos então fuja eu sempre enxergo golaços tenho a visão da coruja no meio da filha da família e hoje o Buzz Lightyear trocou de pilha cadê os idiomas você não falava língua como eu disse eu sou Cesar e você não entende a minha eu entendo que é a que eu falo é um freestyle por isso mesmo que eu intercalo só que agora no free já tá tudo no subforme chuta a bola na sua cara é onde a coruja dorme é onde a coruja dorme o JP não concorda coloquei rap no fone onde o BC é uma coisa por isso que você esquece não vai ter BF foda-se você o que eu vivo é o modo F então foda-se você tudo o que você fala quem é sua rima não é feito bala entende parceiro que é que você se cala na verdade sua bala já tá fora dessa cara o modo F é o que eu faço e não fico no free fire sua sinta é modo F essa bola faz um freestyle eu pego a faca cê babaca falo pra vocês já com a sinta letra F filha fala na sua vez tá vendo o grito da população realmente meu parceiro eu sou mais verdadeiro beleza essa é a segunda eu te descoço eu sou o terceiro não vai ter terceiro pra você aprenda a ter postura fala na sua vez cara dessa porra é cultura você não tá entendendo a rima improvisada tomou um 2 a 0 chope pra ficar calada mas eu desateio os dois é igual o sistema querendo calar minha voz pode falar na minha vez ou importo a tech vermo contra o salão eu mantenho o vosso meu rap seu rap não é porra nenhuma aqui na rua viu como é legal otária falei na sua por isso agora pra ti eu tô comi foda falei na sua vez e eu também falo por todos porra obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho e deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas rapaziada obrigado a todos vocês pelo apoio ativa o sininho se inscreva no canal rapaziada obrigado de verdade a todos tamo junto é nóis falou